Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, e desta vez uma dica muito importante e que também muitas pessoas têm me perguntado a respeito disso, porque parece que estão falando bastante sobre isso, que é se você manter o regulador nessa posição aqui, economiza gás, tá? Então no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês se isso aqui é verdadeiro ou é falso, tá? Se é fake news ou se é verdadeiro, se você deixar nessa posição aqui, vai economizar gás, tá bom? Então nós vamos ver esse assunto e tirar essa dúvida para vocês no vídeo de hoje. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o seguinte, isso aqui é um regulador de gás, não é um registro, tá? Muita gente conhece como registro, mas na realidade ele é um regulador. Por que regulador? Porque a pressão que está aqui dentro do botijão, ela é muito grande, tá? Ela é muito forte e é incompatível com o fogão, tá bom? Então esse aparelho aqui regula a pressão que sai daqui, vai pela mangueira e chega até o queimador, os queimadores do fogão, tá bom? Então é um regulador de gás. Esse regulador de gás tem a vazão de 2 kg, que é a tampinha amarela, tá? Tem de 5 kg, 7 kg, 12 kg, né? Dependendo do fogão, do tamanho do fogão, tá? Então dentro dele tem uma mola, aqui tem uma mola e tem um diafragma, que vai regulando. Quando passa, a pressão passa por aqui, ele regula para vir para cá, para poder ser adequado ao uso do fogão, tá bom? Essa é uma explicação para vocês entenderem o que é um regulador de gás. E agora vem a questão em dúvida, com a que muita gente está em dúvida. Perguntaram para mim, é verdade que isso diminui, que isso economiza gás? Eu vou falar para vocês, não, não é verdade, tá? Tanto faz você usar ele assim, como usar ele é assim, que vai, o gasto de gás vai ser o mesmo. Olha só, eu vou ligar ele aqui agora, tá? Tá ligado, né? E agora eu vim aqui no fogão, ó. Acendeu as bocas, né? Acendeu a outra, a outra e a outra. Aí, agora, eu vou, ó, você vê o tamanho que tá o fogo, ó. Se eu for diminuir aqui, ó. Vou diminuir aqui, para economizar, entre aspas, né? Economizar gás. Ó. Tá vendo? Olha a altura da boca que ficou. Tá vendo? Ela diminuiu. Então, o que isso significa? Significa que o que você fizer aqui nesse fogo, vai demorar mais para você terminar o cozimento, o que você estiver fazendo. Entendeu? Então, o tempo de cozimento aqui vai ser bem maior do que se você pegar aqui, colocar direto e o fogo estiver forte desse jeito. Ó, eu vou diminuir aqui, ó, para vocês verem, ó. 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 Tá vendo? Então, vai demorar mais para cozer. Então, nessa posição aqui, não adianta que não vai, realmente, não vai economizar gás. Pelo contrário, vai demorar para você fazer a comida. Entendeu? Então, para tirar a dúvida de todo mundo, isso aqui não economiza gás, tá? Mais um serviço aí, mais uma dica, né, da Fogões Maringá, para vocês aí que estavam em dúvida sobre isso. Então, está aí a resposta do questionamento com relação a essa dúvida aí que vocês tiveram. Tá bom? Então, nessa posição aqui, você pode até deixar, entendeu? Deixa. Se você quiser deixar nessa posição aqui, deixa. Não tem problema. Mas olha só. Meu Deus do céu. Aí, ferra tudo, né? Pode até danificar o fogão também. Aí, ó. Ó a posição que está ali e ó a posição que está lá. O fluxo de gás aqui dentro é o mesmo, ó. Tanto faz assim, quanto assim, olha lá. Ó. Ó. É o mesmo, tá vendo? Só vai diminuir nessa posição aqui, ó. Tá? Então, o fluxo de gás que está passando aqui vai ser o mesmo se você tiver aqui, ó. Né? Tá? Então, o gasto vai ser o mesmo, tá bom? Eu estava conversando com uma especialista aqui também. E a especialista estava falando que o que economiza gás é você não pegar uma panela que está lá na geladeira gelada e colocar aqui, entendeu? Aí vai economizar gás, porque se você colocar uma panela gelada aqui, vai demorar muito mais tempo para ela ferver. Cortar pedaços pequenos dos alimentos para cozinhar rápido. Cozinhar na panela de pressão, por exemplo, também economiza gás. Colocar o feijão de molho também, né? Para cozinhar mais rápido, economiza gás. Tudo isso. Essas dicas que vocês, dona de casa, já sabem. Um abraço a todos. Tá aí mais uma dica da Fogões Maringá. Assistência técnica de Fogões Maringá e região. Olha como ficou baixo. Aí não dá, né? Aí demora muito para cozinhar. Um abraço. Até o próximo vídeo. Espero que eu tenha minimizado a dúvida de vocês.